Olha só, pessoal! Hoje eu estou aqui no Orgulho do Madeira. E eu vim aqui por um motivo. Há um tempo atrás eu fiz uma entrevista com o Marcelo, mototaxista. E no meio dessa entrevista eu ouvi uma voz. Um tempo alto, rápido, né? E com a qualidade para não poder afetar o dono do estabelecimento. Porque a pessoa quer um produto quente, quer um produto bem entregue. Então, álcool em gel e álcool em líquido ele sempre fornece. Isso aí é algo que a gente não pode... E essa voz me chamou a atenção. E aí, conversando com algumas pessoas aqui do Orgulho, eles me falaram que o dono dessa voz é o seu Ubiratã de Jesus. E ele vem de pão caseiro, aqui no Orgulho. E aí eu fiquei curiosa para conhecer essa história. Vamos comigo atrás do seu Ubiratã de Jesus? Ou melhor, o dono dessa voz? Andei nas ruas em busca do seu Ubiratã de Jesus. E olha só, já descobri que ele é conhecido como o seu Jesus ou Jesus do Pão. Oi, tudo bem? Vocês conhecem o seu Ubiratã de Jesus? É um rapaz de uma voz, assim, que fala... Olha, por causa... Seu Jesus? A gente chama de seu Jesus. Ah, seu Jesus? E não demorou muito. Lá vinha ele na bicicleta. Estava quase voltando para casa, mas topou contar um pouco da história dele para a nossa equipe. Olha ali, rapaz! Estou te procurando! Ih, estava para curar já. Nasceu no Maranhão e veio para Porto Velho em busca de trabalho. Mas, infelizmente, acabou como morador de rua e dependente químico. Fiquei 15 anos lá no Cabo 13, na rua. Dependendo só da droga. Meu trabalho é em fazenda. Eu ia para a fazenda, passava 20 dias, 30 dias. Aí, quando eu chegava na rua, ia para a droga. Após várias tentativas no centro de reabilitação, seu Ubiratã conheceu pessoas da igreja que o acolheram. Acolheram e, há cinco anos, ele conseguiu forças para mudar de vida. Um dia eu cheguei lá e disse, eu não quero mais, cansei. Aí ele mandou para a casa do pai, lá no Caladinho. Aí de lá foi a minha mudança. Depois da mudança, o ex-morador de rua se deu uma oportunidade. Foi morar no Orgulho e começou a vender pão. Estou vendo 25 pão durante a semana. Dia de domingo é 35. E à tarde é 120 salgados. Eu vendo aqui dentro todo dia. Pão caseiro! Olha aqui o cheiro, olha. Pedindo pão. Eu barro aqui na torna. Barrou. É assim que o nego entrega o pão aqui. Ele é o famoso aqui no Orgulho do Madeira. Ele entrega pão nas nossas casas todo dia. Quem mora em um apartamento joga a cordinha lá de cima. Precisa nem sair de casa. Ele mesmo traz o pão para a gente. Pão maravilhoso, delicioso, abençoado. Mas eu descobri o segredo da voz afinada. O homem do pão. O homem do pão. O homem gritador daqui que acorda todo mundo. Eu estava ali fazendo uma entrevista e aí eu ouvi a sua voz. Mas eu achando que o senhor estava cantando. Não é não? É verdade. A pessoa pensa que eu estou cantando assim, mas eu estou gritando pão caseiro. E o senhor canta na igreja? Canto. Ah, o senhor cantou, né? O vendedor de pão também é um homem apaixonado. E com vários motivos para não desistir. Primeiro eu agradeço a Deus e os pastores que me ajudam. Me dando conselho. Sempre tem que ter uma pessoa do lado da gente para dar conselho para a gente. A minha esposa. Isso ali, eu te amo de verdade. Sempre te amei. Você sempre foi uma mulher. Sempre que me deu força. Você sempre está de meu lado.